Em cada momento da nossa vida, uma oportunidade para agirmos com sabedoria. Não é sobre a gente não agir, é sobre a gente não reagir em estado de ira. A não reação não significa a não ação. Reagir você entra num estado de defesa. A ação você aguarda, pega a sabedoria daquele momento e você utiliza ela fora do estado de ira. Essa é a diferença. Não é sobre a gente não agir, é sobre a gente não reagir em estado de ira. É sobre a gente não reagir com a sua amígdala ativa e seu corpo cheio de cortisol. Então aqui a lente da sabedoria começa a nos ensinar isso. A gente perceber em cada momento da nossa vida uma oportunidade para agirmos com sabedoria. Em cada momento da nossa vida, a gente entender que existem dois tipos de situações da nossa vida. Existem as coisas que a gente controla, existem as coisas que a gente não controla. O que a gente controla? Como a gente age, como a gente reage, o que a gente pensa, o que a gente sente. Tudo que é interno a nós a gente controla. O que a gente não controla? Controla todo o resto. Você não controla a economia, a política. Você não controla a política. Agora a gente viu candidatos a prefeitos aí. Quantos acertaram o que queria? Entrou alguns que você queria, outros que você não queria. Tanto faz, isso vai continuar acontecendo. Você pode gostar ou não gostar, isso não muda. Quem controla marido? Quem controla esposa? Quem controla filho? Quem controla colaborador? Quem controla sócio? Quem controla governo? Ninguém. Você não controla nada disso. Só que você controla como você age. Você não tem como controlar se sua esposa, seu marido vai gostar de você. Mas você tem como controlar seu melhor cônjuge possível. Você não tem como controlar como é que vai ser a vida dos seus filhos. Mas você tem como controlar como seu melhor pai, a melhor mãe que você pode ser. Você não tem como controlar se o seu concorrente vai abrir uma loja do seu lado. Mas você tem como controlar como dar o seu melhor, na melhor gestão, ter o melhor produto, ter a melhor tecnologia. Isso você tem como controlar. Então a gente sempre controla o que a gente vai fazer. O resultado disso a gente espera que seja o melhor. Porque a gente fez o melhor. Algumas vezes vai ser suficiente, outras não. Então aqui entra um pouco a hora que você usa a lente da fé, com a gratidão, com a humildade. A sabedoria vai te ajudar a chegar nisso. Então tem aquela oração que eu gosto muito, que é a oração da serenidade. E eu fui descobrir que essas lentes estavam na oração da serenidade depois que já existiam as lentes. Depois que elas estavam prontas. Sei lá, um ano depois. Quando eu tive a inspiração de colocar essas lentes olhando pra dentro, eu não sabia que tinha oração da serenidade. Mas eu fui perceber depois que tinha. E a oração da serenidade diz, Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem, a gente vai trabalhar nas próximas semanas, para mudar as que posso. E sabedoria para distinguir a diferença. Olha que incrível, né? Então aqui nós estamos vendo a sabedoria pra gente entender o que a gente pode mudar e o que a gente não pode. E o que a gente pode mudar? O que está dentro de nós. O que a gente não pode mudar? O que está fora. A gente até pode mudar, mas a gente não controla a mudança. A gente controla a mudança nossa. Então a dicotomia do controle nos traz isso. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. Disse Sócrates. Uma coisa é conhecer o caminho, a outra é percorrer o caminho. A gente, é só pra gente entender que aqui nós estamos conhecendo o caminho. Percorrer esse caminho é uma decisão sua. Olha só, tem uma novidade pra você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios pra você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento pra dentro do nosso interior, pra dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios. Eu selecionei aqui, é 365. Então pra cada dia você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro tá dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então tem tudo isso em cada uma das semanas com o QR Code pra cada uma delas. Então se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, trazer essa imersão pro lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí e adquirir o livro pra você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.